BLUE SPACE 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 Rindo às mãos, eu não quero его Eu não quero dimentar, não quero ser RAW Eu não quero que eu não lhe não Manda, ponto de dor, depois da vida Vão agora me conviver em Fior меня, eu não Dizem que da ser com a inimiga Fiora 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 Fiora! Cora Fiora! Cora Fiora Fiora! Cora Fiora! Amém. a Vivan a vivinha a a Vivan a viva a Vivan a viva A Vivan a viva a Vivan weet, não deixá Vamos lá, vamos lá. E eu não sei o que é 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 a música É, aplaudi o Paulo, só pra mim, aplaudi o Paulo, e a música, a Rádio Paulo, já chegou, o João Spacey, que delícia poder lançar a música aqui, que delícia poder lançar a música aqui, a Brasília cantar o rimo, e sofreram todos vocês, viu? Muito obrigado, e a gente quer dar um palco da nossa turnê, e valeu logo, quem é o palco aí, pra beber gostos, vamos lá, vamos! Fogo, eles foram, eles foram conhecidos, tá? Tem uma parecida do nosso! Vem lá, vamos lá, joga! Vem lá, joga! Vem lá, joga, joga! Ai, que filma! Ai, que nem uma pista! Olha, rapidinho, eu queria salar do meu Alberto, menores da Louie, quem tá mandando os dentes? E o Manu é um derreco, é vestido, é bom. Hoje está, Manu, parabéns, Manu, parabéns pelo aniversário de hoje. Vamos ao Tio Cancí, Paulo Príncipe e Mr. Jardim. Valeu, gente, para o RIC, para a parte inicial. Vamos ao Tio Cancí, vamos ao Tio Cancí.